Hora do recado do telespectador enxutelão! Boa tarde, Nico! Deus abençoe nosso dia. Hoje é dia da independência do Brasil e também é aniversário da minha tia. Parabéns, tia Andressa! Deus te abençoe sempre, amo você. Ela tem ciúmes de todo mundo que eu posto aqui. Uai! Ela tem ciúmes de quem? Se ela postar foto nossa, a tia dela briga, lá, mano. Ah, eu vou mandar parabéns pra ela nada, então, não? Hã? Vou mandar, sim. Parabéns, tia Andressa! Ela fica com raiva. Ela tem ciúmes de todo mundo que eu posto aqui. Entendi, não. É, mas é o tia Andressa. Fica com ciúmes de nós, do balão, senão nós somos gente boa. Aniversário do meu amigo Júlio Sima, advogado. Ela é lá do RH do Saai. Valeu, Júlio! Próxima! Aí, Nico! Fotinha de milhões. Com apresentador de milhões. Jaqueline do lado direito e Jéssica do lado esquerdo. Manda beijo para os garçons de GV. Garçons de GV, ó. Beijo pra vocês. Isso aí foi na festa da UAB. Nossa, Deus, que festão. Beijo, meninas. Poste essa foto do Instagram lá e me marca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.